O projeto Desafio Voluntário, uma parceria do Instituto Votorantim com a Votorantim Cimentos, revitalizou a escola municipal Cristiano Machado em Itaú de Minas, Minas Gerais. Quando começou esse desafio e eles começaram a ver a mudança, a transformação aqui, eles chegavam para mim e falavam, tia, a escola está ficando tão bonita, isso lá no início. Para nós professores, para nós da equipe, funcionário, muda tudo, na verdade, muda tudo. E a hora que perguntar para ela onde você estuda, ela vai falar com todo orgulho, eu estudo na escola Dr. Cristiano Machado. Cerca de 100 voluntários e colaboradores puderam estreitar laços e cultivar confiança e reciprocidade no dia D do Desafio Voluntário. E trazer a família também é uma forma de a gente dar exemplo e mostrar para elas o quanto que é importante a escola estar bem limpa, bem organizada e um trabalho legal que todo mundo faz para deixar de legado para a escola. Esse projeto só tem a acrescentar para a nossa comunidade, junto com o Poder Público, Votorantim e os cidadãos de Itaú de Minas. Acho que isso, gente, quem não está, tem que estar dentro.